E aí amiguinho, você mesmo que tá vendo esse vídeo, já se hidratou hoje? Se não se hidratou, vai se hidratar. Oi galerinha, quem tá me dando? Meu Deus, não é uma anencefala. Cara, pensa na travação que eu tava, cara. Eu acho que esse gato, ele quer encher o... E aí, salve, salve, galera. E aí, salve, salve, clã. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui de novo para falar sobre eventos de Páscoa. Como eu tinha prometido para vocês no outro vídeo que eu fiz. Eu ia trazer um vídeo separado falando somente sobre as tasks, velho. Estamos aqui para isso. Eu não consegui fazer todas no Char Potet. Tive que fazer aqui na Fake, na Sexy Machine. Eu não quero comentar por que eu não fiz no Potet. Quem sabe, sabe. Mas enfim, velho. Eu fiz na Sexy Machine, fiz aqui na minha Fake, certo? E antes de mais nada, para vocês saberem, o prêmio é esse carinha aqui, velho. Cadê? Esse carinha aqui é um Meryl na Cherish Ball. Ele vem nível 40 e o sexo dele é aleatório. A Nature diz que tá vindo neutro geral. Não sei confirmar, mas é o que estão dizendo, velho. O Pokémon até que ele não tá tão ruim. Não o Meryl, né? Tem que evoluir ele para o Azumeryl. Até que ele não tá tão ruim. E ele na Cherish Ball, ele vai se tornar um item raro. Porque isso aqui ele não volta mais, clã. Essas Cherish aqui, pela lógica do game, são únicos, entendeu? A gente cata em eventos únicos e eles não voltam mais a ter nessa Pokéball especial. Então, para muitos estão falando que não vale a pena, às vezes, fazer as tasks. Mano, além de divertido, fazer uma task, eu pelo menos já o divertido. Porque o evento, ele é para ser divertido. Tá certo que é um repeteco do cacete. Mas mesmo assim, é legal fazer as tasks, velho. E o Pokémon, você acaba tendo um Pokémon raro aí para sempre. Obviamente, se você não vender. E se você quiser vender daqui uns anos, pode ser que o preço esteja lá em cima, velho. Aí é contigo. Mas enfim, chega de papo, velho. Vamos falar sobre as tasks. Esses anos foram 14, foi igual no passado. E elas estão muito parecidas. Vocês não estão ligados, velho. Elas estão muito parecidas, mano. Eu não vou comprar uma conta aqui, senão vai demorar. Mas enfim, velho. Vamos lá, então. A primeira task, velho. Você tem que matar 10 Buneares. Simples assim, velho. Muito fácil. Buneares você pode encontrar lá no Skrurgank de Violet, que fica para a esquerda da cidade. Você pode encontrar a Buneare na direita de Ecruteak também. Lá também você vai encontrar a Buneare, certo? Eu vou falando e vai aparecendo algumas prints aí na tela para vocês, clã. Se eu não me engano, você encontra alguns em Marrogania, ao norte, indo para o Skrurgank. No meio do caminho você encontra alguns também. Essa é uma das tasks mais fáceis. Uma task muito simples. A gente tem um intervalo de 3 horas para uma task e para outra. Para que a pessoa não faça tudo seguido e acabe a task em 1, 2 a 3 horas no máximo, né, clã? Então a gente tem esse intervalinho aí para dar um tempo, até mesmo para não superlotar os locais. Mas enfim, velho. Continuando aqui então, a segunda task é coletar 10 ovos verdes. Você vai ter que ter na sua bag 10 ovos greens, certo? E você simplesmente vai lá e conversa com o NPC. Se eu não me engano, ele não pega seus ovos. Esse aqui, ó. Esses ovinhos aqui. Os greens, eles são os mais simples, tá? Eles dão um ponto cada um. Então eles são os mais fáceis. Outra task muito simples, sem segredo nenhum. Só mostrar para ele. Já a terceira task, velho, você tem que derrotar 15 Azul Marys. E é aí que começa a dificuldade. Porque não está aparecendo com tanta facilidade. Eu não tenho muito no que dar dica aqui para vocês. Porque os Azul Marys você vai ter que achar nos arbustos. Então vai depender aí da força de vontade sua, da velocidade que você quiser fazer essa task. E tem que caçar os Azul Marys e matar 15 deles. Não precisa capturar, não precisa fazer nada. Somente matar os 15. E após isso a gente tem que capturar 3 plus. Essa também é mais ou menos, porque quando a Hunt está lotada, fica muito complicado. Os pluses, eles ficam ao sul de La Rosse. Você vai pegar o sul. Assim que você sair da cidade, você pega, se eu não me engano, para a esquerda. E você vai chegar numa casa elétrica, velho. Lá na casa elétrica você vai achar esses plus. Você tem que capturar 13 deles. E lembrando, se eu não me engano, você não pode matar os pokémons em volta. Senão eles voltam, eles não nascem ou demoram mais para nascer. Só que é muito simples. Lá vocês vão achar umas cadeiras azuis. Os pênis vão estar aparecendo aí na tela. E essas cadeiras azuis vocês podem usar para atrapar os pokémons que não são plus no canto. Sendo assim, eles não vão ficar te dando dano sempre enquanto você tenta matar o plus. Então é um pouquinho mais simples. Já na quinta task, a gente tem que coletar 10 ovos rosas. Mesma coisa que a segunda task. Só mostrar 10 ovos rosas para o NPC. Muito simples. A sexta task, a gente tem que matar 20 Minions. Esses Minions, eles ficam no mesmo lugar que os plus. Só que na casa da direita. É no mesmo lugar. La Rossi, Sul, Esquerda. Você vai achar esses Minions lá. Tem vários. Também não matem os pokémons em volta. Que se pá, que eles demoram mais para nascer. Algo do tipo. Posso estar enganado. Mas você só tem que matar 20 deles. Não tem que capturar e nem dropar nada. Já a sétima task. Aí que começa, velho. Tem que capturar um Wiggly Tuff, velho. Surgiram alguns novos respawns de Wiggly Tuff. Que para quem quiser a dica aí. Ao sul de Fortry, tem, velho. Você vai para Fortry. Vai lá para o sul. Eu estava mostrando uns pinch aí. E vai estar. E junto com aquele pokémon Muna. Acho que se pronuncia assim. Que só tem aquele respawn dele. Então, vai ter alguns Wiggly Tuffs por perto lá. Se eu não me engano. Também não dá para matar os pokémons em volta. Senão eles demoram muito para voltar. Então, ali como não tem que... Como trabar e tem muito bicho em volta. É um pouquinho mais delicada a situação. E também tem o respawn clássico do Wiggly Tuff. Que é na ilha lá. Que todo mundo conhece, né? Vai estar aparecendo um print aí. E o bom dessa ilha é que legal. Que o Wiggly Tuff dá respawn de 2 em 2 minutos. Não tem nenhum pokémon em volta. É somente lá. Eu continuo achando ali um respawn mais fácil de capturar o Wiggly Tuff do que esse novo. A oitava task. Muito simples. Você tem que coletar 10 ovos azuis. Mesma coisinha que os outros. Só vai lá com os 10 ovos azuis. Fala com o NPC. E acabou-se. A nona task. Mas que você tem que derrotar 5 Lupunes. Essa aqui também é muito simples. É só matar. Não precisa capturar. Lupunes você encontra ao norte de Marrogane. Vai estar aparecendo um print aí. Você encontra também nos... Quase dos mesmos lugares que você encontra Buneari. Você vai encontrar também Violet para a esquerda. Lá junto com os outros Pair próximos dos Kroganks. Não é junto. Lá você encontra também. E pelo menos eu não conheço mais nenhum respawn. Se você conhece, deixe nos comentários. Para ajudar a galera que ainda não fez. Mas lembrando, clã. Tentem não matar os pokémons em volta dos Lupuri. Que eu acho que demora também. Sempre tem muito dessa jogada na TP. Então pelo menos eu senti. Ou é bug de respawn. Ou quando eu matava os Buneari. Que estavam próximos do Lupuno. Ele demorava muito mais tempo para nascer. Pode ser bug. Pode ser que não seja. Mas então evitem. Porque é melhor. E vai ser melhor para você fazer a task. O quanto antes. Então a décima velha. A gente tem que mostrar um Wigglytuff para o NPC. Só mostrar. Ele não vai ficar. Como a gente teve que capturar um Wigglytuff na sétima task. A gente precisa só pegar um Wigglytuff. E no NPC. Ele vai meio que olhar o Wigglytuff. E já acabou. Essa é uma das tasks mais nada a ver. Eu acho da lista. Porque a gente acabou de capturar um Wigglytuff. Essa aqui é para pegar os desavisados. Que acabam vendendo. Ou jogando fora. Ou doando para alguém. Então não doem. Pelo menos não antes de terminar. A décima task. Que tem que mostrar para o NPC. Já a décima primeira. Tem que ir lá com 10 ovinhos vermelhos. Sempre tem essa parada. Mesma coisa. Vai com 10 ovos vermelhos. Ou mais. Não tem problema. Ele não vai pegar os ovos para ele. É só mostrar. E a task está feita. E a décima segunda. É uma das mais chatinhas na minha opinião. Tem que capturar um Lupune. Foi essa aí que eu demorei tempo. Porque é muita gente atrás. A galera acaba matando os pokémons em volta. Não respawna. Então respawne Lupune. Como eu já falei para vocês. Ao norte de Marrogane. E também junto com os Coragang de Violet. Um pouquinho para baixo. Você vai encontrar Lupunes lá. Já a décima terceira task. Tem que mostrar 3 golden eggs. Esses aqui. Que são os que valem mais pontos. Não me engano vale 10 cada um. Algo do tipo. Tem que ir lá. Mostrar os três. Ele vai olhar. Beleza. Feito a task. E agora na minha opinião. A mais difícil. A mais difícil entre aspas. Vou explicar porquê. Você tem que mostrar um Azumarill. Para o NPC. Ele não vai pegar para ele. Ele só vai olhar. E vai te dar a cesta. A cada task. Você ganha uma cesta. Que você pode abrir. Que vem ovos. Ou você pode guardar. Caso queira colecionar. Caso queira deixar de feite. Aí vai de cada um. Mas por que eu acho difícil? É muito complicado capturar um Azumarill. Eu estou tentando desde que o evento começou. E eu não consegui capturar nenhum. E eu estou tocando pokebola em todos. Até no Zef. E eu não consigo capturar. O que eu fiz para conseguir terminar a task? Eu peguei emprestado do Jeff. Um salve para o Jeff. Que me salvou. Eu mostrei o Azumarill. E devolvi para ele. Por isso que eu digo. Complicado entre aspas. Se você não tem amigos. Se você joga sozinho. Vai ser complicado. Você vai ter que comprar de alguém o Azumarill. Ou tentar capturar. Ou de repente você até tem amigos. Que também não tem o Azumarill. Então vai ficar no mesmo caso. Vai ter que comprar. Ou vai ter que capturar. É por isso que eu acho esse um dos meio complicadinho. Mas no geral as tactics não estão difíceis. Elas estão mais fáceis que o do ano passado. Muito mais fáceis. Porque se eu não me engano. Ano passado eu tinha que capturar até 3 Wigglytuff. Deixa eu até ver que eu tenho anotado. Mano do céu. Acabei de ver a lista da pássima do ano passado. Tinha que capturar 5 Lupune. 1 já está difícil esse ano. Então tinha que capturar 5 Lupune. Se eu não me engano já capturar 5 Wigglytuff também. Velho ano passado estava muito mais difícil que esse ano. Esse ano está muito fácil. Só que esse ano são de 3 em 3 horas. Se eu não me engano ano passado era 2. Se eu não me engano. Deixe nos comentários caso eu esteja errado. Mas enfim. Velho as tactics não estão difíceis. Estão bem fáceis assim. Na minha opinião. Dá para fazer na sua original. Dá para fazer nas suas fakes. Bem tranquilo. Sem pressa nenhuma. Espero que as minhas dicas de respawns. Do que você pode fazer. Tenha ajudado você. Foi um vídeo rápido. Somente para a gente deixar até registrado no canal as tasks. Tem do ano passado. Caso alguém não tenha visto. Tem os vídeos do ano passado. Eu vou estar deixando os dois aí na descrição. E espero que você tenha curtido. Se você curtiu deixa o like para fortalecer. Porque o like vocês sabem que ajuda muito. Comentário na descrição do que vocês acharam do evento. Se esse repeteco está ficando chato. Esperamos que ano que vem. Vem evento novo. Mas o seu comentário é sempre muito importante aqui para o canal. Certo? Eu vou ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham curtido. Até uma próxima. E falou.